Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. Antes da gente iniciar, queria falar o seguinte. Eu sei que tem muitas coisas que vocês que acompanham lives diariamente já. Nossa, a Graça tá falando sobre isso novamente. Duas coisas. Um, que eu respondo as mesmas perguntas também sempre, né? Então, sempre tem as mesmas perguntas. A segunda coisa é que sempre tem pessoas diferentes na live também, né? Então, às vezes você fica puto, né? Porque, nossa, perguntou isso de novo. Mas, às vezes, quem perguntou é uma pessoa que não participou da live ontem, né? Ou semana passada, ou, enfim, né? Então, a gente precisa relevar isso, tá, gente? Outra coisa é que, por mais que eu tenha falado o mesmo assunto, né? Às vezes, uma live passada, sempre vai ter algo na live que você possa tirar. Sempre, sempre, sempre vai ter. Às vezes, é um negocinho desse tamanzinho, assim, que você fala, caramba, nossa, isso salvou minha semana, né? Porque, realmente, tava acontecendo isso, isso, isso e vou conseguir eliminar isso, ou vou conseguir acrescentar isso, enfim. Então, eu acho que sempre vai ter algo pra poder acrescentar, tá? Então, não fique com esse pensamento de caramba de novo, né? Mas, enfim, é... Hoje, gente, é dia... Ah, deixa eu falar antes que eu esqueça. Hoje é aniversário da minha mãe, tá? Então, eu não vou ficar na live muito tempo, né? Porque eu vou dar um pulinho lá, né, gente? Eu vou poder conversar com ela, dar um abraço nela. Beleza, é... É... É isso. Hoje é dia de convidado, não, gente. Hoje é dia de... Esqueci o nome. Não é convidado, eu esqueci, gente. Tá, enfim, hoje é dia de eu convidar vocês pra live junto comigo, mas não é isso, não. É... Beleza. Porém, antes de eu iniciar, né, realmente convidando vocês pra live, eu quero falar sobre um assunto que... É... É bem... Bem pedido, assim, por vocês, que todas as lives, vocês sempre... É... Tocam, né, nesse assunto, sempre falam nesse assunto que é fidelização de cliente. Na verdade, nem fidelização. Também, mas é mais conquista de cliente, né? Ai, Grazi, eu comecei agora e não tô conseguindo conquistar cliente. Eu não sei como conquistar cliente, enfim. E é uma coisa que eu sempre falo nas lives também. Sempre, sempre, sempre falo nas lives. É... Então, eu vou falar novamente, tá bom? É... Quando a gente começa um trabalho, é mais complicado, porque a gente tá iniciando um trabalho, a gente não tem um... A gente não tem... Como é que eu vou explicar? A gente não tem um catálogo pra apresentar, porque se você tá iniciando, você não tem fotos ainda pra passar no seu Instagram, como um catálogo pras pessoas verem o seu trabalho que você tá iniciando. É igual uma pessoa que é... Que vai arrumar emprego, mas é o primeiro emprego. Ninguém quer dar oportunidade pra pessoa, por quê? Porque vai falar assim, olha... Então, mas você não tem experiência, né? Aí a pessoa vai falar... Cara, eu não tenho experiência, mas se você não me der oportunidade, eu nunca vou ter experiência, né? Assim, a mesma coisa a gente quando tá iniciando. A gente não tem um catálogo pra poder apresentar pros clientes. E o cliente também, ele não quer te dar oportunidade, porque ele não conhece o seu trabalho. Você tá entendendo? Então, o que que vai acontecer? Acaba sendo mais difícil de você conquistar cliente por você não ter foto, por você não ter alguém que realmente indique. Olha, pode ir lá na Grazi, que o trabalho na Grazi é legal, né? Então, isso acaba dificultando as coisas, tá? Então, gente, o que que eu preciso fazer? Pra poder realmente começar e começar a conquistar cliente. Primeira coisa que eu quero deixar claro pra vocês, tá? Que não é a cidade onde vocês moram, não é nada disso que vai definir o seu valor, tá? Então, o seu valor vai ser definido por você com o pensamento do seguinte. Bom, o que eu tenho de diferencial, né? Eu tenho curso, eu uso materiais de boa qualidade, eu me visto como profissional, eu falo como profissional, me apresento como profissional. Opa, sim, agora tá, agora que eu já defini isso, aonde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar no salão, vou trabalhar pra alguém, vou trabalhar em casa, vou trabalhar domicílio, enfim. Onde, como que eu vou trabalhar, né? Beleza. Definiu? Ótimo. Agora, beleza. O que que eu preciso definir mais? Quem é o cliente que eu quero conquistar? Quero conquistar o cliente que quer preço ou quero conquistar o cliente que quer qualidade? Bom, eu quero o cliente que queira qualidade, né? Então, o meu preço vai ter que ser o preço do cliente que quer qualidade. Por quê? Se eu cobrar 50, 60, 70, 80, enfim, né? O que que vai acontecer? Eu vou conquistar clientes que procuram por preço. Então, com isso, eu já tenho que estar preparado pra isso. Se você quiser conquistar cliente por preço, você já tem que saber que por preço também você vai perder ele. Ele vai vir e quando ele achar alguém mais barato, ele vai sair. Porque ele não é um cliente que se fideliza à qualidade. Ele é um cliente que se fideliza ao preço. Então, cada vez que ele achar um profissional que cobre mais barato, ele vai sair de você e ele vai pulando de galho em galho, sabe? Então, essas definições que a gente precisa fazer na nossa mente. Tá, Grazi, eu tô iniciando. O que que eu posso fazer pra eu poder começar a conquistar clientes? Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir essas coisas que eu falei com vocês, né? Beleza, definir essas coisas todas que eu falei com vocês, de como eu vou atender, aonde, se eu sou profissional, se eu tenho curso, se eu inviso como profissional, enfim, né? Tudo que eu falei pra vocês. Mas, eu preciso saber o seguinte, eu tô olhando o desenho aqui e me desconcentrei. O que que eu ia falar, gente? Deixa eu lembrar. Hoje minha cabeça tá péssima. Na verdade, minha cabeça já é péssima, né? Sou péssima de memória. Deixa eu lembrar. Caraca, gente. O que que eu tava falando? Me ajuda em lembrar aí. Eita, lasqueira. Eu tava falando aqui, defini isso. Aí. Lembrei. Era isso que eu tava falando, né? De definir preços, as coisas, onde você vai atender, coisa e tal. Outra coisa. Pensar o seguinte. Que não é promoção que vai fazer você obter cliente, tá? A promoção também, ela tem esse lado de obter clientes que tá sempre atrás de promoção. Eu vou dar uma... 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 Como é que se fala? Uma... Um exemplo pra vocês. Por exemplo. Quando a gente vai fazer campanha no Facebook, né? Que é... Ou no Instagram. Vou falar do Facebook, é mais comum isso no Facebook. Que é aquelas publicidades pagas, né? No Facebook. É a mesma coisa. Então, há muito cuidado. Por quê? Aí você vai lá, você faz uma campanha lá no Facebook. Você fala, no Facebook, eu quero entregar isso aqui pra pessoas que compram pela internet. Ou eu quero entregar isso aqui pra pessoas que... Que... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Quero entregar esse conteúdo aqui pra pessoas que curtem. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai direcionar a minha campanha pra uma pessoa específica. Ele vai imaginar o quê? Hum... Tá. Então, eu vou entregar a sua campanha, ou a sua publicidade, ou isso, o seu, pra todo mundo que curte... Não isso, mas todo mundo que curte. É... Já viu aquelas pessoas que, tipo, vai tá passando lá no Instagram, ela só vai colocando os coraçõezinhos lá? Tipo, curte tudo? Então, o Facebook vai entregar. Então, o que eu vou tá fazendo nesse momento? Perdendo dinheiro. E ele vai tá entregando a campanha que eu queria que ele entregasse pra realmente, ó... Uma pessoa que realmente iria consumir o meu conteúdo, ou que iria comprar um produto, coisa e tal. Ele vai entregar pra geral. Por quê? Porque ele quer o meu dinheiro e ele tem que fazer essa tarefa de entregar. Você não quer que eu entregue? Então, tá. Eu vou entregar pra todo mundo. É a mesma coisa. Então, quando você fica lá colocando as promoções, você vai conquistar esse tipo de cliente. Aqueles clientes que ficam correndo atrás de promoção. Então, quando você falar assim pra ele... Então, meu amor... É... Aquele dia foi uma promoção, entendeu? O meu valor é esse, né? O preço do meu produto é esse. A pessoa vai infartar. Vai falar... Ah, então. Eu vou tirar. Por quê? Porque essa cliente é aquelas clientes de promoção. Então, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você fazer uma promoção com uma loja. Olha, vamos fechar uma parceria. Então, pros seus clientes, eu vou te dar uma porcentagem de 15% ou de 20% pros seus clientes. É uma promoção direcionada. Não é uma promoção aberta. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Beleza. Eu tô iniciando. Grazi, como é que eu faço pra poder ter cliente? A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte. É... Pegar modelo. Por quê? Porque quando você pega modelo, você começa a criar um catálogo, né? Pra você apresentar o seu produto. Como que você vai vender se você não tem foto? Olha, eu tô vendendo chinelo. Mas que chinelo? Você tem foto de chinelo aí? Hum, não tenho. Mas é chinelo. Né? E eu não compraria. Vocês comprariam? Então, é a mesma coisa. A gente deve relevar isso também, né? Então, a gente precisa ter um catálogo no nosso trabalho. Então, tô começando. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar modelo. Peguei a modelo. A primeira modelo não vai sair lá aquelas coisas, né? Então, esse primeiro modelo é... Claro, antes você já vai ter treinado na sua unha, né, gente? Vamos colocar aí que você já vai ter... Você já vai ter base de fazer o procedimento. Beleza. Você vai pegar a primeira modelo. A primeira modelo não vai sair lá aquelas coisas. Você vai ficar, de repente, nervoso, né? Beleza. Faz. Tira a foto e nem posta, tá? Porque essa foto não vai ficar tão legal. Beleza. A segunda modelo, você vai ver que já... Você vai comparar. Você vai ver que vai dar uma diferença bem grande. Você vai falar... Caraca, deu uma diferença legal. Entendeu? Aí você vai olhar outra coisa, gente. Muito importante. Quem tá fazendo o modelo, geralmente, tá iniciando. E demora. Demora às vezes cinco, seis horas. E é sério. Você fica tão... É... Tão apreensivo, né? Que realmente, na hora de tirar foto, você acaba não fazendo a foto. Ou você acaba tirando, às vezes, uma, duas fotos. A foto não ficou boa, ficou horrível. E você não vai usar essa foto. Então, você fez a modelo, treinou. É... E um trabalho que era pra você realmente fazer, trazer outro trabalho. Você não tá fazendo essa tarefa. Então... Cara, modelo é modelo. Se você pegou a modelo, ela sabe que ela é modelo. Que ela precisa estar disponível. Tá? Por isso que eu sempre coloco lá nos meus anúncios quando eu vou falar modelo. Ter disponibilidade de horário. Porque ela vai sair dali quando eu finalizar. Se for preciso tirar seiscentas fotos, eu vou tirar seiscentas fotos. Ela tá com a bunda doendo? Eu também tô com a bunda doendo. Então... Você tem em mente isso? Dane-se se eu tô nervosa. Dane-se se demorou cinco horas. Agora é o momento de tirar foto. Demorei cinco... Tipo, demorei seis horas. Vinte minutos a mais, vinte a menos, não vai fazer diferença, não. Entendeu? Então, faça as fotos. Tira muitas fotos de ângulos diferentes. Por quê? Porque às vezes você tirou quinhentas fotos, você vai usar apenas uma. Apenas uma foto ficou boa. Porque acontece muito isso, né? E quando você tira foto de vários ângulos, você pode usar às vezes três fotos no seu feed. Porque as fotos estão diferentes. Tá? Então, isso é legal. Tá? Aí sim. Vamos lá. Você fez a modelo. Olha só. Nesse momento, você conquistou foto pra você postar nas suas redes sociais. Pra você conseguir chamar outras clientes. Porque como é que você vai fazer sorteio? Nem sorteio você não pode fazer. Você não tem foto. Né? Então, nesse momento, você vai poder fazer um sorteio. Você vai colocar aquela foto lá. Gente, eu vou fazer um sorteio. Olha que legal. É... Esse sorteio, né? Vai... Já vai ser uma modelo sua também. Porque vai ser de graça. Você já vai treinar. Você já vai ter mais foto. E querendo ou não, o sorteio, ela vai marcar outras pessoas pra você poder ganhar também. Então, bacana. Segundo, é... Além disso, né? Da foto. Você vai poder fazer sorteio. Você vai... É... O que eu ia falar? Você vai ter uma cliente já. Porque essa modelo, querendo ou não, ela é sua cliente. O seu trabalho, o seu cartão de visita vai estar na mão dela. Então, o que que vai acontecer? Ela vai sair. Ela vai fazer as coisas. Ela vai em loja. Ela vai... As amigas, né? Ah, você fez a unha? Ah, eu fiz então. Fui modelo de uma menina, coisa e tal. Ai, que linda. Eu quero fazer essa unha também. Ah, vou te passar o telefone dela. Opa. Já veio uma cliente. Correto? Legal. Então, através disso, você vai conquistando clientes. Claro, precisa ser um trabalho bem feito. Porque, como eu disse, é o seu cartão de visita. Então, se o seu cartão de visita não tá legal, as pessoas vão se afastar. Se o seu cartão de visita tá bacana, as pessoas vão se aproximar. Elas vão querer o seu trabalho. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, é... É... Então, eu peguei a modelo, tirei foto. Dessa modelo já vem outras pessoas querendo fazer através da unha dela. Porque vai ver a unha dela. E essa modelo que fez o procedimento, pode ser que ela vire sua cliente também, tá? Por isso, também, que é importante agir inteligentemente na hora de arrumar modelo. Por quê? Porque se você, dependendo de onde você posta as suas... Eu já ia falar as suas campanhas, os seus anúncios, né? De modelo, pode ser aquelas clientes que não têm condição. Então, elas só querem realmente ser modelo. Elas vão fazer aquela unha bonita. E quando a unha estiver crescendo aqui, ela vai arrancar tudo no dente. Ainda tá arriscado, ainda sair falando pras pessoas que a unha digital detona a unha. Por quê? Porque ela não tem condição de pagar e ela vai arrancar. Tá entendendo? Então, até nisso a gente tem que pensar. Eu coloco nesses grupos tudo aí de modelo. Por quê? Porque eu não faço a unha delas contando com que elas virem minha cliente. Agora, se você tem esse pensamento, né? De querer que elas virem suas clientes, possíveis clientes, tem que tomar esse cuidado. Beleza? Então, é isso. Gente, beleza. Então, arrumei modelo, tirei foto. Aí, começou a andar o negócio. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa fazer o negócio começar, né? E a gente faz o negócio começar dessa forma, pelo início. Beleza. Depois eu ter foto no meu Instagram. Depois eu ter tido essa modelo, ter tirado foto, vai vir outras pessoas. Com isso, eu já posso fechar parcerias, né? Se você já começou, já deu esse espaço aí. E, Grazi, e agora? Como é que eu faço pra uma cliente agora? Porque eu já treinei, já tive modelos, modelos viram cliente, enfim. O que que eu posso fazer? Aí, a gente entra na questão de parceria. Sorteio, é legal, mas não... Não é legal ficar fazendo sempre também, né? Porque se não é aquilo que eu falei, você vai... A pessoa não vai te pagar pra fazer o serviço, porque ela sabe que você tá sempre fazendo sorteio. Então, tipo, não vou comprar a unha da Grazi, porque, tá? E todo mês ela faz sorteio, então daí que eu ganho. Então, tem que pensar nisso. Então, a gente pode começar, gente, fazendo parceria. Falei isso ontem, né? Que tipo de cliente eu quero atingir? Classe A, B, C, D, E, F, né? Por aí vai. Que tipo de cliente eu quero atingir? Eu quero cliente que é preço? Quero cliente que quer qualidade? Enfim. Então, eu quero cliente que é preço. Cliente que quer preço, eu vou achar em vários locais, né? Mas o cliente que quer qualidade, eu vou achar em lugares específicos. Por exemplo, um cliente que quer qualidade, eu não vou achar nos grupos de emprego. Não vou achar lá, vou. Eu vou achar em grupo de bom negócio? Mais não do que sim. Então, onde que eu posso achar cliente bom, gente? Cliente que paga o valor que eu cobro. Que... É, paga o valor que eu cobro. Clientes que procuram qualidade, né? Onde que eu vou achar esses clientes? Alguém tem dica pra me dar? Quem sabe me dizer? Onde que eu acho esses clientes, gente? Vocês que já estão acostumados a fazer isso. Já começaram, pegaram dicas. Como que vocês fazem pra conquistar cliente que procura qualidade? Onde que a gente acha esses clientes? Onde que a gente acha esses clientes? Indicação de outros clientes, né? Mas onde que a gente acha esses clientes? A gente acha que os clientes vão de parceria, né? Que tipo de parceria, Grazi, que eu poderia fazer? Grazi, eu não tenho noção. É... Alguém me perguntou aí... Eu sou doida, gente. Alguém me perguntou, né? Se eu fiquei sabendo da menina que queria trocar o curso. Fiquei e já passei pra minha advogada. Gente, é... Vamos lá. Lotérica não, gente. Lotérica não, olha só. Supermercado também não, gente. Olha só, isso que eu tô falando pra vocês. É um tipo de propaganda? É um tipo de propaganda, mas o nosso trabalho é um trabalho mais específico, sabe? Então, a gente não pode colocar propaganda em qualquer lugar. Meio que feira, sabe? Tipo, imagina, eu colocar uma propaganda na feira. Grazi, eu encontro alguma coisa na feira. Não, gente. Adoro feira. Adoro, 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 adoro. É um passeio. Mas é o tipo de cliente que eu quero? Não é, porque ele é feira. Geralmente, não é esses clientes que eu quero. Não são esses clientes que eu quero. Eu sei que muita gente vai levar a coisa. Mas não é, mas é verdade, gente. Entendeu? Os clientes que eu quero, geralmente, são clientes que pagam um trabalho mais caro. Entenderam? Então, no supermercado tem gente com dinheiro? Tem. Mas ela não vai olhar ali um cartãozinho ali e vai... Ai, não vai. Ali no mercado ela tá pra fazer a compra dela e agitado. Ela não vai ver cartãozinho seu. Ali não é um local legal. Então, onde que é local legal? Loja, lojas específicas, local de depilação, local tranquilo, local que ela tá parada, que ela pode olhar, que ela pode ir lá, que ela pode pegar um cartãozinho seu, que ela pode entrar no Instagram. Olha, nossa, trabalho legal. É isso, entendeu? Então, loja, coisa de depilação, prédios, isso é legal. Já viu aqueles prédios que tem aquelas clientes chiquezinhas, né? Que tem portaria. É muito legal que você coloca ali. Ela sempre tá ali, às vezes, na portaria. Pega alguma coisinha. Enfim, é legal. Você pode atingir um público bacana. Mas o que eu ia falar? Coisa de beleza, gente. Cílios, parceria de cílios aí é perfeito. Sobrancelha é top, legal. Salão mesmo, mas é um salão que não tem manicure. Tem salão que não tem manicure, que só tem coisa de noiva, sabe? É legal fechar parceria. Entendeu? Então, clínicas. Entendeu? É bacana. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Tá bom? Então, pra parceria, tem que pensar estrategicamente. Pra você colocar um... Outra coisa também. Panfletinho, gente. Eu não focaria em panfletinho, entendeu? É melhor um cartãozinho. Por quê? Gente. Tipo assim, eu não posso ficar falando que eu falo demais. E quando eu vejo, eu já falei, sabe? Meu marido fala assim, nem sei que tomar cuidado com as coisas que você fala. Eu tenho que tomar cuidado, realmente. Então, assim, eu fico tentando dar a volta com as palavras, pra não falar realmente o que eu quero falar tão direto. Mas vamos lá. Eu acho que um cartão é mais sofisticado. Entendeu? Então, a cliente que às vezes pega um cartãozinho... Vocês já viram falar que o menos é mais? Então, é meio isso. Quando você pega um panfleto, você pega um panfleto assim, cheio de informação, com um monte de foto de unha, com um monte de trabalho, umas coisas tudo misturadas, tudo enroladas. Eu olho, eu amasso e jogo fora. Sabe, né? Quando você pega um cartãozinho, você já quer colocar na sua carteira, você quer guardar, porque é um cartão, cabe na carteira, não enche o saco, né? Você olha o cartão, tem pouca coisa ali, tem poucas palavras, não tem foto, entendeu? Tem ali o seu Instagram, que é uma coisa importantíssima, você quer colocar no cartão. Tem a sua logo, bem bonita, seu nome, um cartãozinho legal, de uma cor legal, unha de gel, tal, 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 tenha unhas lindas com segurança, tenha unhas lindas e saudáveis, olha que slogan legal. Então, opa, unhas lindas e saudáveis, nossa, minha unha é um caco, ai, eu tô precisando disso mesmo. Unha linda e saudável, o que é isso aqui? Nossa, eu vou olhar no Instagram dela. Você tem que causar curiosidade, você tem que causar, a gente tem que instigar a cliente a querer buscar aquilo ali. Lembrar que a unha dela não tá legal, lembrar que ela precisa fazer a unha, lembrar que ela precisa ter a unha bonita, ter a unha saudável, então é isso que a gente precisa. Quando você tem um cartãozinho, é bacana, né? Então, panfleto não, cartão, tá bom, gente? Outra coisa que é muito legal a gente fazer também, é anúncio pago. Às vezes o tempo que você gasta dinheiro com panfleto, né? Você vai obter várias pessoas que às vezes vai pegar o seu panfleto e vai jogar fora, então você tá investindo uma coisa que ela tá jogando fora, que não tá trazendo retorno pra você. Hoje em dia, ninguém se utiliza mais propaganda em papel, né? O cartãozinho é legal porque ela coloca ali na carteira dela, mas mesmo assim, tanto é que cartão vem menos do que panfleto. O panfleto, o valor do cartão você paga 10 mil panfleto, né? O cartão você só compra mil, né? Então, o cartão você vai deixar só em lugares estratégicos. O panfleto você coloca em qualquer lugar, em qualquer banquinha você tá colocando panfleto, né? O cartão não, o cartão você vai colocar, tipo, fechar uma parceria com uma loja. Então, eu não tô dando um desconto pra essa loja, coloca um pouquinho de cartão ali. Sabe? Uma cliente sua que é muito influente. Ah, umas amigas minhas pediam o seu telefone, né? Dá uns sete cartãozinhos pra ela, uns cinco cartãozinhos pra ela, pra ela deixar ali. Quando a amiga pedir, ah, aqui o cartãozinho dela. Sabe? Essas coisas assim, tá? Agora, gente, o que que é legal, Grazi? Então, ao invés de investir em panfleto, investir em quê? Então, investir em publicidade paga no Facebook, no Instagram, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma foto sua mais bonita que você tem, você vai fazer a campanha. Como que eu faço isso? Tem um local lá no Facebook, né? Aqui no Instagram, que você entrega isso. Que você fala assim, Facebook, eu quero que você entregue essa foto aqui pra pessoas específicas. Por exemplo, se eu colocar lá, olha, entrega essa foto aqui pra todo mundo. O Facebook vai sair entregando pra todo mundo. Pra criança, pra homem, pra mulher, pra pessoa de 60 anos, pra pessoa de 30, pessoa de 18, pessoa de 10. Enfim, ele vai entregar pra geral. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer isso também. Facebook, eu quero que você entregue essa foto pra pessoa. Vamos lá. Uma pessoa de 60 anos. Ela pode fazer um Edgel? Ela pode. Mas é comum uma pessoa de 60 anos fazer unha de gel? É comum? Não é comum. Nossa, graça. Falando que as pessoas de 60 anos não podem fazer unha. Acho que quando eu tiver com 80 anos, eu vou estar fazendo unha, gente. Mas não é uma coisa comum. Todo mundo faz? Não. Não é uma coisa comum, tá? Então, eu vou falar pro Facebook entregar pra pessoa de 60 anos? Não vou. Quem que é mais comum fazer unha? Que idade, mais ou menos? Uma pessoa de 17, 15 anos é comum fazer unha? Geralmente, não. Por quê? Porque geralmente ela depende dos pais pra poder pagar. Claro, tem exceções, né? Mas não é comum, tá? Porque ela não tem emprego ainda. Ela depende do pai pra poder pagar. Então, é essa coisa. Então, o que eu preciso ter em mente? Bom, geralmente quem usa o Edgel tem na faixa de 25, não é isso que a cliente de vocês tem? De 25 até 45, 50 anos. Mais ou menos nessa faixa etária, tá? Eu acho que é até mais comum com menos. De 25 a 45. Uma média, tá? Então, eu vou fazer testes. Vou colocar essa primeira campanha com essa idade, mais ou menos. De 25 a 45 anos. Então, eu vou falar Facebook entrega pra mulheres. Você desmarca os homens. E fala Facebook entrega pra mulheres que tem entre 25 a 45 anos. E você vai marcar algumas coisas lá. Por exemplo, que tipo de mulheres que você quer que entregue essa propaganda? Quer dizer, o Facebook vai perguntar pro meu. Eu vou falar, olha, eu quero que você entregue pra mulheres que gostam de beleza, que gostam disso, que gostam daquilo. Sabe? E vocês vão parar e pensar. Bom, clientes que usam o Edgel, o que ela gosta mais? Ah, é uma pessoa, né? Ou que tem muita necessidade, ou que é vaidosa, né? Cliente que tem a unha ruída, geralmente ela faz mais por necessidade, né? Porque ela tá desesperada. Ela quer tacar a unha bonita, porque a unha dela é ruída. Agora, cliente que não tem a unha ruída e que ela usa muita unha de gel, coisa e tal, o que que ela pensa? Opa, eu não posso fazer a unha assim, meu Deus. Tenho que fazer minha unha, né? Ela é mais vaidosa. Então, geralmente é o que ela gosta. Então, o Facebook vai te perguntar isso e quanto mais você marcar coisas pra poder ajudar o Facebook a encontrar essas pessoas, melhor vai ser. E como que eu posso fazer isso? Posso fazer o seguinte, posso colocar lá, tipo, 10 reais por dia. Vamos supor, Facebook, vou pegar esses 30 reais e vou te pagar pra você entregar pra essas pessoas pra mim. Você vai pegar 30 reais, vai colocar lá no Facebook, vai pegar uma foto, e vai falar pro Facebook. Quero que você gasta 10 reais por dia pra poder entregar essa foto pra mulheres de 25 a 45 anos que gostam disso, Facebook. É o Facebook que vai entregar pra você. O que que vai acontecer? Nesse momento. O que que eu tô fazendo nesse momento? Nesse momento, eu tô fazendo com que as pessoas me conheçam. Por quê? Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, não só a foto, tá, gente? A headline tem que ser boa. O que que é headline? Headline é quando você coloca algo que vai chamar a atenção dela. Já viram aquelas propagandas que você olha, que você passa, opa, você volta pra poder ver o que que é? É a mesma coisa isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Tipo... É um exemplo, tá, gente? Tem que pensar, hein? Porque agora eu não tô pensando. Só tô soltando. Tipo... Tem medo de fungo? Pontinho de interrogação. Então, procura um profissional qualificado. Opa! Fungo? Hum, tava querendo fazer um edgê. Deixa eu ler isso aqui. É isso que eu quero. Aí, ali no... É porque isso não foi um título que eu coloquei, né? Tem medo de fungo? Pontos de interrogação. Então, procura um profissional qualificado. E aí embaixo eu vou colocar o meu texto. Entendeu? Unha de gel, parari parará, unha de fibra, né? Não sei qual procedimento, ou acrílico, enfim, o que que você trabalhar. E você vai colocar ali as especificações da unha, que tá com a agenda aberta, enfim, né? Vai colocar o seu diferencial, né? Que a gente trabalha com material de qualidade, registrado não lisa, enfim. Você vai colocar o que você achar legal ali. Mas o título tem que chamar atenção. Né? Outro título, por exemplo, que também é legal. Deixa eu desativar aqui então os comentários, gente. Muita gente fala no mesmo tempo. Outra coisa que a gente pode colocar, por exemplo, cansada de ter unhas curtas. Então, venha alongar suas unhas e ter unhas lindas e saudáveis. Né? Cansada de ter unhas sempre rachando na lateral. Venha fazer um banho de gel. Venha fazer uma blindagem. Você vai ver como é que suas unhas vão ficar lindas, o esmalte vai durar. Olha, quanta coisa que você pode fazer, gente. Nossa. Muita coisa. Muita, muita. Não consegue parar de roer unhas? Eu posso te ajudar. Ótima headline, né? Colocou isso. Nossa, é ruim? Será que que é isso aqui? Será que que ela pode fazer por mim? Ela vai causar, vai ter essa curiosidade. E ali tá o descritivo do que você pode oferecer pra ela. Pra ela conseguir parar de roer unhas e ter as unhas lindas. Não posso nem fazer isso, né, gente? Meu Deus, e ter unhas lindas. Gente, então acho que é isso, tá? Então, foco. Às vezes tem aquele dinheirinho lá. Trinta reais. Trinta reais. Vou pagar pro Facebook e entregar minhas fotos pra mim. E você faz, começa e fez o trabalho. Diniz, você pode começar com um pouquinho. Cinco reais por dia. Sabe? Vai treinando, sabe? Isso é treino mesmo. Vai, coloca. Não esqueçam de... Sempre tá olhando pra ver como é que tá. Se tá dando curtida, se tá dando comentário. Porque aí você tá fazendo pra realmente fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Você vai ver que um vai compartilhar, o outro vai compartilhar. Mas tem que ser coisa, gente, que realmente chama atenção. Uma foto bonita e uma headline bacana que vai realmente chamar atenção. Fazer com que ela realmente tenha interesse naquilo ali. Beleza? Alguma pergunta, gente, sobre o tema que eu estou falando? Nossa, tem 40 aqui, gente. Socorro. Peraí. Grazi, você acha que seria importante fazer cartão de visita para entregar nesses lugares que você falou? Eu acho que seria legal fazer um cartãozinho de visita assim, bacaninha, né? Porque o cartão de visita é um cartão de visita. Porém, eu acho que não é... Eu acho que tem que conversar. Não é simplesmente pegar o cartão de visita e largar na loja, não. Eu acho que tem que conversar, mostrar o seu trabalho. Pra pessoa... Porque é assim, gente. Por exemplo, eu tenho meus funcionários. Se eu não convencer os meus funcionários a gostarem do meu trabalho, a gostarem de mim, a gostar da minha pessoa, a gostar do meu trabalho, a gostar de vocês, o que que vai acontecer? Eles não vão comprar minha briga, vamos colocar assim. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso fazer com que essa pessoa, ela goste do meu trabalho, pra que ela... Cara, pra que ela venda o meu trabalho pra mim. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente fala, né? Que antes da gente... Antes da gente contratar, a gente precisa fazer a pessoa... A gente precisa conquistar ela pra ela querer fazer aquilo pra você, né? Então, é a mesma coisa. Não basta eu pegar o cartãozinho e deixar o cartãozinho lá, não. Eu preciso conversar, explicar sobre o meu trabalho, sabe? Porque aí ela vai ter aquele cartãozinho ali, e ela vai... Quando a pessoa olhar o cartãozinho, ela fala assim... Ah, isso aqui é de uma moça que faz unha de gel, faz muito bem feito. Ela precisa falar alguma coisa, tá entendendo? E se ela se identificar com você, se ela se identificar com o seu trabalho, pode ter certeza que ela vai fazer isso. Olha, a verimé... Verimável. Gente, que nome difícil. Falou, Grazi, boa noite. Comecei o curso dia 6 do 7. No mês... Dia 6 do 7. No mês 6, faturei R$2,200. No mês 6. Deve ser no mês 7, que ela quis dizer. No mês 7, faturei R$2,200. Não, no mês 6, faturei R$2,200. No mês 7, R$4.000. Gratidão. Que bom, fico muito feliz no meio dessa pandemia, hein? Fico muito feliz mesmo, tá? Grazi, a cliente pode ter seu próprio alicate? Pode e deve, né? É, pode e deve, né? Eu gosto de levar meu alicate quando eu vou fazer unha. Porém, né? Se eu tiver certeza que o local trabalha da forma certa, né? É esterilizado, que é tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo conforme as coisas mandam. Eu ficaria mais tranquilo em usar os materiais da pessoa. Porém, é realmente complicado, né? Porque às vezes a pessoa não faz uma desinfecção, ela já pega o material, já pega ele, já coloca dentro do saquinho, já enfia na autoclave. Então, não tá esterilizado. Por quê? Porque pra esterilização ser eficaz, ela tem que seguir um protocolo, ela tem que ter um passo a passo, tem que passar por uma desinfecção primeiro, pra depois ir pra esterilização. Então, tem que tomar cuidado. Então, né? A cliente precisa ter essa consciência de que se o local não fizer a coisa certa, não vai adiantar nada ir pra autoclave. Graças, posso fazer esse pagamento no Insta ou só no Face? Carol, pode sim, tá? O Instagram também tem essa possibilidade de fazer. Porém, tá? Dessa forma que eu tô falando pra vocês, eu acho que o Facebook dá mais resultado que o Instagram. Mas é um teste que vocês podem fazer nos dois e ver o que vai dar certo, o que vai ser legal, tá? Apesar que eu acho que dessa forma, vocês fazendo dessa forma, se o Facebook for linkado com o Instagram, né? Se for Instagram comercial, de lá mesmo o Facebook vocês conseguem fazer a publicidade no Instagram também, tá bom? Graças, como fechar parceria? Olha, Lúcia, olha só, eu vou falar com você como eu falo com as meninas, como eu falo com a gente que eu gosto mesmo, né? Bom, Goma End perguntou assim pra mim, Grazi, a empresa tal fez contato com uma empresa de esmalte, fez contato com a amiga? Você acha que vale a pena, me ofereceu isso, não lembro como é que foi. Eu falei, bom, quanto que é um esmalte? Ah, tanto? Vamos lá, a empresa manda cinco esmaltes pra você. Cinco, cinco esmaltes pra você. Quanto que é um esmalte? Você acha que valeu a pena, que vale a pena? Então, é colocar na balança. Eu, particularmente, particularmente, eu gosto bem de ser livre, tá? Eu gosto bem de ser livre. Por quê? Eu gosto de falar de tudo que eu gosto de falar, entendeu? Ó, gente, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é bom, isso aqui não é. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, enfim. Então, acho que é isso. A segunda coisa é ver o que vale a pena. Por exemplo, se uma empresa liga pra mim ou manda mensagem pra mim e fala Grazi, eu quero fechar uma parceria com você. Que parceria? Aí ele vai falar assim pra mim, tá, eu vou te mandar os produtos, aí eu quero que você faz tantos stories pra mim, eu quero que toda publicação que você faz, você marca a empresa, eu quero... Vem cheio de exigências, né? Ah, eu quero que você faça um vídeo pro seu canal, tá? Aí eu penso, bom, pra mim não vale a pena. Por quê? Porque eu consigo trabalhar e comprar o pote gel, né? Beleza. Outra questão é, caramba, o tempo que eu vou fazer um story pra empresa, pra falar de um produto da empresa, é melhor eu fazer um story pra mim, falando de algo que meus seguidores gostam, meus seguidores querem ouvir, um conteúdo, entendeu? Enfim, então é pensar, é o que eu falo com as minhas, é pensar e ver se realmente vale a pena. O que que vale a pena? Vale a pena? Tá entendendo? Então, parceria é isso, entendeu? Porque a grande maioria das empresas, elas fazem o que? Mandam um quixinho de produto e fazem a exigência que ela quer fazer. Olha, todos stories, tantos isso, tantos aquilo, tem que ver se realmente vale a pena. Tá bom? Modelo, quanto devo cobrar? Quanto que devo cobrar modelo? Bom, a gente tem um custo, tá, de produto, claro, vai depender da marca do produto, mas em, vamos colocar assim, uma média, tá, de R$18,00, R$19,00, vamos colocar R$20,00, tá? Então, você tem um custo de R$20,00 de produto, tá, de produto. Então, em uma cliente, você vai ter um custo em médio de R$20,00, pra poder fazer a unha dela. Sério, Grazi? Seríssimo, tá, gente? Por quê? Porque um pote de gel, você faz quantos clientes, né? Um primer, você faz quantos clientes? Um desertador, você faz quantos clientes? Então, a gente tira esse custo por cliente, e não pelo valor do produto, né? Por exemplo, ai, um gel, Grazi, um gel R$120,00, socorro, né? Mas o gel de R$120,00, você vai conseguir fazer uma média de 20 clientes, de 15 a 20 clientes, né? E, às vezes, você tem 25 clientes. Então, você vai fazer essa conta dessa forma. Então, o custo que você tem é uma média de R$18,00, R$19,00 a R$20,00. Vamos colocar R$20,00, já colocando um a mais aí, tá? Então, quanto que eu posso cobrar na minha modelo? Geralmente, a gente fala que cobra R$50,00, né? Ó, precisa de modelo, taxa R$50,00, tá? Precisa deixar bem claro o que é modelo. Mas, por exemplo, Grazi, eu não tô conseguindo modelo. Eu falo com as alunas isso, né? Porque as alunas, às vezes, não conseguem modelo, porque a modelo, ela quer ver a unha também que você vai fazer nela. Como assim? Eu vou emprestar minha unha pra você e, sei lá, o que você vai fazer na minha unha? Às vezes, a modelo tem a unha muito bonita, né? Tem gente que tem medo de fungo, tem gente que tem medo de tanta coisa. Ah, não, fazer uma unha vai dar fungo na minha unha. Então, tem que pensar nisso também. Então, é... Lembra do cartão de visita que eu falei? Tipo, do catálogo? Não tem catálogo. Então, primeira modelo, segunda modelo, eu faço de graça, gente. Pra você ter esse catálogo, que aí até você ter esse catálogo vai ser mais fácil de você depois arrumar um modelo de R$50,00. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, é... Tem gente que é muito... Ai, eu não vou fazer unha de graça pros outros, não. Gente, já fiz tanta unha de graça pros outros que vocês não têm noção. Umas me trouxeram retorno, outras não me trouxeram retorno. E o que eu via que não me trazia retorno, eu tirava. Mas eu já fiz bastante unha de graça no começo. Entendeu? Porque eu precisava fazer algo. Eu não queria ficar cobrando barato na unha, eu não queria ficar cobrando preço de banana. Porque eu... Eu o que que eu ia falar? O João entrou aqui e me atrapalhou. Ele só entra fazendo a bagunça dele. Eu... Eu não queria ficar cobrando barato na unha. Ficar só um cliente que procura preço, né? Eu queria ser um profissional qualificado. Eu queria ser um profissional que cobrasse um valor legal e que pudesse oferecer qualidade pros clientes. Então, eu não queria baixar o preço. Então, o que que eu fiz? Procurei parcerias. E as parcerias eu fazia a unha dela, assinava a unha delas. E elas divulgavam pra mim, né? Eu apresentava pros clientes delas. Eu fechei parceria com maquiador, que trabalhava com noiva. Então, as noivas viam a unha nela e me procuravam. E assim eu fui fazendo, entendeu? E depois, gente... Isso... Já viu que eu sempre falo? Que o difícil é a primeira cliente. Isso é difícil. Depois que você conseguiu a primeira cliente, o resto vem mais fácil. Sempre falo, né? Não adianta fazer um trabalho que o cliente não gosta. Que vai ficar soltando. Que vai ficar quebrando. Que vai ficar tendo descolamento, infiltração. Por quê? Porque essa primeira cliente que você teve, ela não vai querer a unha também. Ela vai tirar. E você vai ficar sem cliente novamente. Então, precisa ser um trabalho bem feito. Então, fez um trabalho bem feito. Essa cliente que você fez o trabalho, gostou do trabalho. Relaxa que ela vai te trazer pelo menos uma cliente. Relaxa. Ela vai te trazer uma cliente pelo menos. Porque a unha dela tá sendo vista. Ela tem contato com pessoas. Tá entendendo? E depois você vai fazer outra. E essa outra vai... Sabe? Começa esse processo de boca a boca. Então, tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Graça, ainda não tem nada sobre o seminário pra passar pra nós? Pois é, gente. Não tem. Sabe por quê? Porque eu não sei quando que isso vai acabar. Eu sei que não vai acabar, né? Mas eu não sei quanto que a gente pode aglomerar de novo. Então, tem que esperar, né? Pra poder ver como é que vai ficar a situação. Pra gente poder começar a marcar a nossa aglomeração. É meio que isso, gente. Então, tem que esperar pra ver como é que vai ser. Ainda no meu emprego formal. E já faço unhas há algum tempo. Como ter coragem para seguir o negócio? Bom, essa é uma situação complicada, né? Porque você fica cá e lá, né? Primeiro que você pensa que você tem algo fixo. Mas algo fixo que não é fixo. Porque seu patrão pode, de uma hora pra outra, falar assim, olha, então... Tô te demitindo. Né? Aí você vai ter que sair de qualquer forma. Só que... Você vai estar saindo por... Como é que se fala? Não pela sua vontade, né? Mas você vai estar saindo. Então, eu penso que quando você tem a faca e o queijo na mão, eu acho que é desperdício. Muita gente acaba preferindo trabalhar por carteira assinada. Eu falo, gente. Eu falo isso mesmo, assim. Vocês me desculpem. Mas eu falo, gente. Quem tem a faca e o queijo na mão e vai trabalhar por carteira assinada, cara, é preguiçoso. Porque assim, cara, você tem a faca e o queijo na mão. Você pode fazer o seu negócio crescer. Você vai trabalhar de carteira assinada? Um valor ali que... Um valor que... Que é o que a pessoa determina que ela quer te pagar e pronto, final. Tá entendendo? Então, bom. Se eu tenho um negócio, se eu posso fazer o negócio crescer, se eu tenho ali na minha mão, só depende de mim, eu quero fazer o meu negócio crescer. Então, eu não vou trabalhar de carteira assinada. Ai, Grazi, mas então, Grazi, carteira assinada é fixo, né? Todo mês eu tenho... Coisa de preguiçoso. Todo mês eu tenho é certinho, sabe? E eu nunca fui assim. Ai, Grazi, mas tem décimo terceiro, né? E eu não quero depender de décimo terceiro. Ai, Grazi, então, mas a carteira assinada, né? Tem férias? Coisa de preguiçoso. Gente, então é sério. Olha só, eu não gosto que as pessoas determinam o que eu posso fazer e quanto eu posso fazer. Porque é o que eu falo. Eu não gosto de depender, de ficar dependente das pessoas. Porque quando eu dependo da pessoa, eu dependo dela. Então, não tem nada que eu possa fazer. Por exemplo, eu sei quanto que eu quero ganhar, eu sei aonde eu quero chegar, correto? Então, aonde eu quero chegar, depende de mim fazer as coisas pra poder chegar onde eu quero chegar. E quanto eu quero ganhar também depende de mim. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Quanto menos eu trabalhar, menos eu vou ganhar. Então, a carteira assinada, não. A carteira assinada é aquilo e pronto, acabou. Bom, você quer trabalhar? Eu vou te pagar isso. Você vai ter tudo normal ali, sabe? Aquela coisa normal. Eu não gosto muito dessa coisa normal, entende? Eu gosto sempre de, sei lá, de ir um pouco além. Então, eu acho que é isso, tá? Se você tem determinação, se você tem foco, se você tem a faca e o queijo na mão, eu acho que é burrice, entendeu? Ficar deixando isso de lado, sabe? Meio que... Como é que eu vou dizer? Ignorando isso, perdendo dinheiro isso, na verdade, né? Porque você poderia, quando você olhar pra trás, você vai falar Caramba, já passou cinco anos, cara. Se eu tivesse começado cinco anos atrás, eu já estaria lá na frente. Então, acho que é isso. Só que, assim, também não é fácil. Porque trabalhar por carteira assinada, você precisa fazer o básico. Você trabalhando por conta própria, você não pode fazer só o básico. Se você fizer só o básico, você vai ficar pra trás. Você vai cair. Então, a gente não pode fazer só o básico. A gente não tem como fazer só arroz e feijão. E quando você trabalha pra alguém, você, às vezes, acaba fazendo arroz com feijão. Tipo assim, só faz o que o chefe manda. Ah, ele mandou fazer isso aqui. Eu falei, tá bom, vou fazer isso aqui. Não. Aqui, não. Aqui você não pode fazer isso. Tá entendendo? Então, aqui as coisas é um pouco mais difícil. Porque lá, deu seis horas, você vai embora. Aqui, deu seis horas, você ainda tá trabalhando. Lá, você chega nove horas, às vezes, né? Tem lugar que você trabalha, pega nove horas. Aqui, às vezes oito, você já tá trabalhando. Às vezes sete, você já tá trabalhando. Então, é isso. Só que eu determino quanto eu quero ganhar. Eu determino aonde eu quero chegar. Num trabalho fixo, não. É as pessoas que determinam o que eu vou ser, o que eu vou ganhar, o que eu... Enfim, né? Então, acho que se você tiver força de vontade, tiver foco e falar assim, caramba, se você sabe aonde você quer chegar, eu acho que vale a pena super trabalhar pra você. É o que eu penso. As meninas perguntam, graças, você acha que eu devo sair do meu emprego? O João mesmo, que o Andy, não é o meu amigo aqui, é o João Andy. Eu lembro quando ele tava trabalhando no trabalho fichado e ele postou na comunidade, falou, gente, ai meu Deus, tô fazendo, mas tô com medo de sair do emprego, não sei. Criou coragem e saiu. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá bombando aí. Então, sabe, eu acho que você tem que perder o medo e ir. Graças, pode dar errado. Tanta coisa pode dar errado. Tudo na nossa vida pode dar errado. Como tudo pode dar certo também. E quando dá errado, a gente levanta, abana a poeira e continua, né? Não é que deu errado, que você parou ali, não. É assim que a gente faz. Tá bom? Tá bom? Graças, o que você acha de trabalhar com comissão, já que não consigo atender na minha casa? Bom, vou dar uma dica pra vocês de como trabalhar pra alguém, tá, gente? Eu acho que não é porque a gente tá começando, não é, acho que eu não vou generalizar as coisas, tá? Mas tem muitos salões, né? Que ainda taxa manicure como a última, sabe? O mal necessário, né? Como eu já ouvi falar isso, né? Já ouvi dono de salão falar, dono de esmotoria falar que é o mal necessário, que é isso, que é aquilo. Então, eu acho, tá, que a gente não pode chegar por baixo. Eu acho que a gente sempre, por mais que você esteja começando, você tem que ter em mente o seguinte. Todo mundo na vida tem o começo. Não é você, é todo mundo. O cabeleireiro, a manicure, o maquiador, o advogado, a médico. Todo mundo tem o começo. Então, não é porque eu tô começando que eu tenho que me jogar lá embaixo, que eu tenho que, sabe? Não. Eu tô começando, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, eu acho que é isso, tá? Você vai fazer uma parceria com o salão, né? Então, não chega aquele jeitinho, sabe? Oi, tudo bem? Eu tô precisando de um emprego. Não. Olha, eu sou neo design, trabalho com indigel. Gostaria de fazer uma parceria com o salão. Uma parceria que seja bom pra você e seja bom pra mim também. Por quê? Porque, às vezes, o salão quer que seja bom pra ele. Mas não vai ser bom pra você. E o que que seria bom pra você e bom pra ele? Bom, eu acho, né? Às vezes, você vai trabalhar no salão e o salão quer trabalhar com o próprio produto. Tipo, olha, vou comprar um gel aqui pra você e você vai trabalhar com o meu produto. Mas, às vezes, você fez um curso, você tem um trabalho bacana. E porque o salão quer que você trabalhe com um produto vagabundo, você vai trabalhar com um produto vagabundo se você trabalha no salão. Não. Outra coisa. Olha, eu vou te pagar 30%. Como assim? Você vai ficar com o meu 70% e vai me dar só 30%, tá louco? Então, acho que tem que ter uma coisa bacana. E eu acho que quando você chega de cabeça erguida no salão, falando de igual pra igual, o salão já olha você diferente. Olha, eu sou neo design, eu trabalho como neo design. Eu tenho os meus produtos, eu já tenho os meus equipamentos, eu tenho os meus produtos. Eu gostaria de fechar uma parceria com o salão, que seja bom pra ambos, né? Ah, mas que tipo de parceria? Aí você faz a sua proposta. O salão, ele pode fazer uma contraproposta. Mas eu acho que quem tem que levar a proposta é você. E não você ficar à mercê do salão. Olha, então, quanto que você pode me pagar? Não. Como assim, quanto que você pode me pagar? Não, é uma parceria. Tem que ser bom pros dois. Não bom só pro salão. Entendeu? Porque você pode estar começando. Graças, mas o que é? Graças, que eu tô começando. Você tá começando. Mas imagina, se você tem um trabalho bacana, você vai entrar no salão. Tudo bem que o salão, nesse momento, ele vai te ajudar, porque se ele já tem a cartela dele de cliente, ele tá colocando você dentro do salão e, com isso, ele tá mostrando você pros clientes e, daqui a pouco, você vai estar atendendo os clientes do salão. Então, porém, porém, né, daqui a pouco, esses clientes vão começar a trazer outros clientes por causa de você, pra poder fazer a unha com você. Então, você também está ajudando o salão, porque você tá trazendo outras pessoas pra dentro do salão dele. E se você for manicure tradicional também, né, se você faz cutilagem também e esmaltação, sempre tem cliente querendo fazer, porque é um trabalho comum, né, que todo mundo faz, que toda cliente faz. Então, você sempre vai estar trazendo gente pra dentro do salão. Por que que quando você vai no salão, todo salão que você passa em frente precisa ser de manicure? Precisa ser de manicure, precisa ser de manicure. Porque salão não vive sem manicure, gente. Porque todo dia tem cliente ali querendo fazer a unha. Então, o salão, ele tem que dar muito valor pro manicure. Muito valor, entendeu? A manicure não tem que ficar lá no finalzinho do salão, jogada, igual alguns salões grandes fazem, né? O esteticista fica aqui na cara, bem arrumada, isso fica aqui, a manicure fica jogadinha lá no cantinho. Não, né, então, é você fazer uma proposta pro salão. De repente, alugar uma cadeira, olha, então eu tô procurando. Aí você faz a proposta que você quer, é o que eu tô falando. A manicure, ela tem que levar a proposta dela. E o salão vai avaliar o salão. Ah, vou fazer uma contraproposta. Aí, da contraproposta, você olha e fala, não, também não quero. Ou, hum, ficou bacana, legal. E outra coisa também, gente, tem muito salão, então, é... Ai, nossa, mas se eu for falar isso pra aquele salão lá, eles vão me excomungar. Não é? O não, você já tem. Né? O não, você já tem. Então, testa. Quem sabe? Sai um sim ali, né? E outra coisa, faz proposta pra vários salões. O que fizer a melhor proposta, você entra. O que receber, né, a sua proposta, da melhor forma, você entra. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? A gente tem que se dar valor, tem que ser algo bom pro salão, mas tem que ser algo bom pra gente também, por mais que a gente esteja começando. Eu acho que essa questão de aluguel de cadeira, eu acho top, 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 top. Por quê? Porque você tá dentro do salão, então, o salão tá te ajudando, mas você tá ajudando o salão também e você paga uma... como se fosse um aluguel pro salão e acabou. O resto que você fizer, o que você fizer é seu, entende? Então, eu sou super a favor disso. E a questão de parceria, de comissão, tem que ser estudado, né? Eu não gosto de trabalhar com material de salão, não gosto de trabalhar com coisa de salão. Então, eu quero o meu equipamento, eu quero levar o meu motor, eu quero levar a minha cabine, eu quero levar os meus pincéis, as minhas coisas, minhas lixas, eu quero levar o meu produto, porque se eu quiser trocar de marca, eu trabalho, eu não fico presa à marca que o salão fechou parceria ou à marca que o salão trabalha, sabe? Então, isso já tem que ficar claro na proposta, porque o salão, ah, entendi, ela quer trabalhar com o material dela, porque aí você já começa, sabe, num patamar legal, começa lá embaixo o salão impondo as coisas pra vocês, entendeu? E o salão, se tiver algum dono de salão aqui, dono de esmalteria aqui, tá? Já escuta o que eu vou falar. Eu acho que o dono do salão, ele tem que ser inteligente. Por quê? Já peguei várias alunas que falaram pra mim o seguinte, trabalhavam em salão, estavam dentro do meu curso, né? Então, você vê que elas querem, né, se atualizar, querem melhorar os trabalhos. E elas falaram pra mim o seguinte, teve uma manicure uma vez que chegou a chorar pra mim no curso presencial, falando pra mim o seguinte, Grazi, vim, fiz o curso, tô fazendo o curso com você, trabalho com material de qualidade, queria muito comprar uma mesa pra dentro do salão. A dona do salão não quis comprar a mesa pra mim, porque ela quer que eu continue trabalhando na cirandinha. E eu falei pra ela, cara, não dá pra fazer unha de gel, unha de fibra na cirandinha, é muito complicado, é pequeno, coisa e tal. E eu propus pra ela, deu, ir lá, comprar uma mesa com o meu dinheiro e colocar dentro do espaço dela. E ela não quis. E eu falei pra ela que o salão já é todo mobiliado, né, já tem a cor dele, que eu compraria a mesa que ela escolhia a cor. E ela não quis, porque ela falou que as outras manicures iam ficar putas porque trabalhavam na cirandinha e ela ia trabalhar na mesa. Eu falei, então, esse salão não tá legal pra você, então é hora de você partir, é hora de você procurar um outro local, ou ter o seu próprio local. Sabe, eu acho que tem coisas que tem validade na nossa vida. Acho que você fica até um certo ponto no local, quando você vê que você já não está cabendo ali, é hora de sair. E a gente precisa estar aberto pra novos desafios, novos horizontes, né, novas coisas. Precisa ter essa emoção. Então, se você é dona de salão, dona de esmalteria e tá aqui, né, precisam ter a mente aberta, né, porque a manicure, ela faz parte, né, ela não pode ser tratada como o último, né, o mal necessário. Não, porque eu sei que muitos salões reclamam de manicure, Ah, porque não tem responsabilidade, ah, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Mas, de repente, falta também a... Falta também, acho que um... Um... Como é que eu vou explicar? Aí, acho que falta parte do salão, a valorização mesmo do salão com a manicure, né. Então, acho que quando é bom pros dois, é ambas as partes, porque o salão, pelo menos a grande maioria que eu conheço, sempre quer tirar a vantagem, né. Eu acho que tem que ser bom pros dois, porque aí o salão ganha, a manicure ganha e todo mundo ganha, né. Eu acho que aí você vai ter sempre uma pessoa ali dentro do seu espaço, querendo ajudar o nome do salão e a manicure também vai estar se ajudando e assim todo mundo se ajuda, você vai ter uma pessoa fixa ali que não vai te deixar na mão, que não vai faltar, que não vai sacanear, né, que vai estar sempre se especializando. Outra coisa muito importante é isso. Às vezes eu vejo manicures querendo, ah, tem como me liberar porque eu vou fazer um curso? Às vezes o salão não libera pra ela fazer um curso, às vezes não ajuda, às vezes ela quer fazer um curso, quer fazer alguma especialização, não ajuda em nada. Então, enfim, falta uma comunicação ali, né, com o profissional e o proprietário do salão. Só que o salão tem que ter em mente o seguinte, que o nome que tá ali é o nome dele. Então, se a profissional que tá trabalhando, tá trabalhando de forma incorreta, né, porque tem muitos salões que não tem essa preocupação, que só querem o dinheiro, então querem que o profissional acelera, acelera, faz correndo, usa esse produto aqui que é mais barato. Só que o nome do seu salão tá em jogo, querido. Então, se você tem um profissional que quer se atualizar, que quer melhorar, eu acho que o salão, ele deve sim investir no profissional. Olha, não, realmente, vamos dividir isso aí. Então, você quer fazer um curso? Vamos rachar? Ou então, vou pagar pra você, vou descontando? Enfim, eu acho que é uma forma do salão ajudar o profissional e se ajudar também. Porque se você tem um profissional qualificado, seu salão tá crescendo, ele tá subindo. Se você tem um profissional desqualificado, seu salão tá decaindo, porque os clientes vão começar a reclamar e ele não vai falar da manicure, ele vai falar do seu salão. Olha, fiz a unha lá no salão tal e foi uma bosta. Ou fiz uma unha lá no salão tal e, nossa, minha unha ficou maravilhosa. Então, acho que tem que ter esse pensamento do salão, beleza? E aí, gente, peraí que eu tô caçando. Gente, eu ia fazer de frente com a Graça, mas acho que tá muito legal o que a gente tá falando e a gente faz um de frente com a Graça, gente, eu esqueci o nome, não adianta. E a gente faz amanhã, pode ser? E a gente faz amanhã. Graça, e como lidar com a concorrência que não vai com a cara da gente? Olha, a gente lida normal com ela. A gente tem várias que não vai com a nossa cara, mas a gente finge que não sabe. A gente faz cara de paisagem. Conhece? A gente faz cara de paisagem. É meio que isso, gente, porque as pessoas não são obrigadas a gostar da gente, a gente também não é obrigado a gostar das pessoas e tá tudo certo, tá? Eu acho que a gente tem que ser diferente. Por exemplo, a gente sempre tem as clientes que traz os assuntos pra dentro do estúdio. Ai, então, eu fazia a unha com a fulana, nossa, a fulana falava isso e isso de você, e você tem que ser diferente dela, entendeu? Você não pode falar mal dela. Você fala, é, ai, que pena. E, pum, muda de assunto, entendeu? Você não quer saber, sabe? E a gente sempre fica curioso. Ai, que vontade de saber o que ela falou. Mas não, gente, não. Muda de assunto, entendeu? Porque isso vai te fazer mal, não vai ser legal pra você, e você tem que ser diferente dela. Se você fizer a mesma coisa que ela fez, cliente já falou, hum, é tudo igual, manicura é tudo igual. Tu fofoqueia. Então, faça diferente, tá? Já descarta o assunto, já muda de assunto, já, sabe? Parte pra outra. E passa despercebido, gente. Outra coisa também, a Gianni mesmo tava falando, ai, Grazi, nossa, porque tem alguém, tem uma pessoa aqui na minha cidade que trabalha com ela também, nossa, ela mete a língua no meu trabalho, fala mal do meu trabalho pras clientes, entendeu? Né, pra... Sabe? Meu trabalho tá aqui, ó. Entendeu? Então, se ela tá falando mal, vai ficar pra quando a cliente escolher, você quer fazer com ela, que tá fazendo fofoca de mim, ou você quer fazer comigo, que ela tá vendo no meu trabalho. Eu, sabe? Eu acho que quando você fica prestando atenção no que as pessoas estão falando de você, você deixa de crescer. Então, cresça. Sabe? Ah, dane-se se ela tá falando mal de mim. Dane-se. Vocês acham que eu não fico sabendo de coisas aqui? Nossa, tanta coisa que eu fico sabendo de gente que fala de mim, vocês não têm noção, de profissional que às vezes me... Que conversa comigo, que... Que conversa comigo no direct, que puxa saco no direct, mas que por trás mete a língua em mim. Eu nem esquento, eu converso no direct normal, como se fosse minha melhor amiga. E tô sabendo de tudo. E finge que eu... Passo despercebido, entendeu? Não fico me preocupando com isso não, gente. Ah... Miminesis Neus. Gente, descolocado o nome do Instagram difícil. Graças, obrigado por... Obrigada por sua causa. Comecei a me impor e fiz uma parceria em um salão. Cobro o valor de 250 reais. Olha que top. É isso que eu tô falando, gente. A gente tem que se impor. Quando a gente não se impõe, as pessoas se impõem em cima da gente. Então, o que vocês querem fazer? É o que eu falei. Eu fiz uma... Não lembro, porque eu acho que passei no feed, né? Alguma coisa falando. Que... Sobre o valor. Porque, às vezes, a gente deixa o bairro colocar o valor no nosso... O preço no nosso valor. A gente, às vezes, deixa outras pessoas, clientes, colocarem o preço no nosso serviço. A gente deixa, enfim, né? Eu acho que quem tem que saber o nosso valor somos nós. Bom, qual é o meu valor? Meu valor é esse. Então, paga quem quer. Você quer pagar por isso aqui? Eu vou te dar... Eu vou te entregar algo, né? Eu vou te entregar autoestima. Eu vou te entregar um trabalho bem feito. Eu vou te entregar qualidade. Eu vou te entregar segurança. Né? De colocar a sua mão realmente na mão de uma profissional que tá qualificada pra poder fazer esse procedimento. Então, é isso que a gente deve pensar. Não é porque eu moro num bairro humilde que eu vou cobrar 50 reais. Não é porque eu trabalho em casa que eu vou cobrar 50 reais. Afinal de contas, sou eu que tô fazendo. Independente de eu estar na periferia, de eu estar na cidade, de eu estar na cidade nobre, do bairro nobre, de estar no salão. Enfim, é eu. Não tá mudando a pessoa. Tá mudando o local só. Então, não importa onde eu tô trabalhando. Importa é o trabalho que eu tô executando. O que eu tô entregando pra minha cliente. O que eu tô entregando é a mesma coisa que se eu tivesse no salão luxuoso eu entregaria. A única coisa que não vai ter é o status do salão luxuoso. Mas o trabalho, o serviço, é um trabalho de qualidade? É um trabalho que traz segurança pro cliente? É um trabalho que traz um resultado bacana? É um trabalho que traz autoestima pro meu cliente? Então, é isso. É isso que ela tá pagando. Entende? 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 Porque tudo que é demais não é legal, né? Então, você pode fazer. A cada, de repente, dois meses, a cada três meses, você faz um sorteio no Instagram. Acho legal, tá? Ajuda, sim, na divulgação. É preciso ter conta particular e profissional? Bom, depende. O que acontece. O que acontece? O que acontece? É... Quando a gente tem um Instagram que é profissional e pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, eu não posso postar uma foto no meu perfil profissional de biquíni, imagina, postar lá, biquíni, bunda aparecendo, enfim, que eu acho que dá uma... Eu acho também que não faria sentido eu postar uma foto sensual no meu Instagram, porque ele é um profissional e eu uso o pessoal também. Grazi, mas o que eu poderia postar? O que as pessoas gostam de ver? Por exemplo, eu, tá? Eu vou falar como cliente agora. Vamos supor, eu faço um ia com alguém de vocês aqui e eu tô acompanhando o seu Instagram lá. Eu entro no seu Instagram e eu quero ver você. Eu quero ver o seu trabalho. Se eu sou sua cliente, quero ver seu... Aliás, se eu não sou sua cliente, quero ver seu trabalho. Se eu já sou sua cliente, eu quero acompanhar você, né? Eu me identifiquei com você. Eu faço trabalho com você. Então, eu tenho um vínculo com você. Então, eu quero ver o quê? Eu falei, quero ver você. Então, eu quero ver os trabalhos que você faz. Às vezes, você fez uma unha lá de uma cliente e falou, Ai, eu quero essa unha, eu quero essa cor. A unha dela ficou linda. Ela tá acompanhando. Se você posta uma coisa lá, menina, você postou falando disso, né? Que não pode usar acetona. Eu não sabia. Olha, que legal. Eu não sabia que não podia usar acetona. Informação pro seu cliente. Se você posta uma foto com o seu filho, Ai, Grazi, seu filho é lindo, né? Eu me identifiquei, porque eu também sou mãe. Então, eu gostaria de ver isso no seu Instagram, né? Cachorro. Quem não gosta de cachorro, gente? Super se identifica o cachorro, gente. Quem não gosta de cachorro, não gosta de gente, gente. É meio que isso. Quem não gosta de bicho, eu já me afasto. Porque eu falo, ih, se eu não gosta de bicho, também não gosta de gente. Porque eu amo bicho. Então, essas coisas, assim, faz a pessoa criar um vínculo. Sabe, ai, que legal, nossa. Aí, meu amigo, ele tem um cachorrinho lindo. Então, essas coisas é legal você postar. Então, o seu trabalho. Informações pra cliente é importante. Foto sua, mas tem que tomar cuidado com as fotos suas. Se você quer realmente postar foto de biquíni, sensual, qualquer coisa. Então, você tem que ter um realmente particular, tá bom? Foto com um bichinho, foto com um filho. Uma frase de incentivo, uma frase, né, de bom dia. Isso é legal pra você, legal pro seu cliente também. Porque o cliente, ele não quer ver só unha, 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 unha. Afinal, ele já faz a unha, né? Ele não quer ficar vendo só unha, 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 unha. Ele quer interagir, ele quer conhecer quem é você por trás, assim. Quem é você realmente, né? Então, eu acho que isso é legal. Isso se identifica e faz a pessoa se conectar com você e tá sempre ali acompanhando seus conteúdos, suas coisas, entende? Acho que é isso. Graça, o João está entregando que tem novidade. Conta aí. O João é fofoqueiro. É isso que ele é, fofoqueiro. Graça, preciso fazer vídeo, mas não sei como começar, o que dizer. Bom, lembra que eu falei que vocês precisam definir que tipo de cliente vocês querem atingir? É a mesma coisa aqui. Eu vejo, às vezes, muita gente que atende na mesa fazendo um vídeo direcionado pra Neil Design. Aí eu falo, bom, será que ela tá querendo dar curso? Se for dar curso, beleza. É o passo, né? Agora, se você quer, não, quero aumentar minha cartela de cliente. Você tá fazendo conteúdo pra pessoa errada. A cliente já não quer saber disso. A cliente já tem que ser assunto direcionado pro cliente e não pra colega de profissão. Tá entendendo? Então, tem que tomar cuidado com o que você tá postando. Senão você vai atingir público errado, tá? Então, se eu quero falar com o meu cliente, o que o meu cliente precisa saber sobre a unha? O que o meu cliente precisa saber? Ele precisa saber sobre a unha. Sobre o quê? Ele não quer saber que tipo, se ele usar o primer molhado, vai dar descolamento. Por que ele vai saber disso? Você tá entendendo? Isso a profissional precisa saber. Então, você estaria direcionando o seu conteúdo pra um profissional e não pra cliente. A cliente precisa saber o seguinte, que se ela não procurar um profissional qualificado, ela vai ter problema. Ela precisa saber que se a profissional usar um produto ruim, de má qualidade na unha dela, vai ter um problema. Ela precisa saber que se ela procurar um profissional qualificado que usa produtos registrados na Anvisa, ela tem mais segurança. Ela precisa saber que os produtos têm que ser esterilizados, que ela precisa procurar um espaço que tenha os materiais esterilizados. É importante pro cliente saber disso. A cliente precisa saber que se ela usar acetona no alongamento dela de unha, esse alongamento vai ficar vulnerável à quebra, né? Ela precisa saber que na época do calor, da piscina, do cloro, que ela precisa ter mais cuidado com as unhas, né? Porque o cloro, ele faz a mesma coisa que a acetona, ele divide as partículas da unha, então também vai ficar vulnerável esse alongamento. Ela precisa saber... Essas informações que a cliente precisa... Ela precisa saber que a unha necessita de ter curvatura, porque senão ela vai ficar com menos resistência, então a unha vai ficar mais vulnerável à quebra, né? Então ela precisa saber disso. Ela precisa saber da importância da manutenção no tempo certo, né? Por quê? Porque a manutenção não é só pra unha voltar a ficar bonita, a manutenção é a que vai... Primeiro, a manutenção é o que vai fazer com que a unha evite descolamento, evite infiltração, que vai voltar o gel pro local certo, porque às vezes ela tem a unha caída, então vai ficar mais vulnerável à quebra. É perigoso quebrar a unha natural dela junto, porque já não tá com a mesma estrutura que tava quando foi aplicado. Então, essas coisas que a cliente precisa saber, né? Precisa saber que ela precisa tomar cuidado com as unhas, assim como a unha natural, precisa saber que ela precisa limpar a unha, que a unha precisa estar limpa, ela não correr o risco de ter fungo, sabe? Então, essas coisas é que precisa ser colocado no seu Instagram pra cliente ter, saber, né? Os cuidados, como é que funciona, isso tudo, sabe? É... Ah, cuidado com a cutícula, hidratação da cutícula, dica de o que ela poderia usar na cutícula, dica do que ela poderia usar nas mãos pra não deixar as mãos ressecadas. Então, esses assuntos são direcionados pro meu cliente. Agora, se eu colocar lá... Então, a curvatura é feita com tantos segundos, eu tô direcionando pro meu profissional, pro meu colega de profissão, e não pro meu cliente. Ah, o motor precisa estar na rotação tal. É pro meu profissional, pro profissional, e não pro cliente, entendeu? Tem que tomar esse cuidado, porque, às vezes, eu vejo muita gente colocando conteúdo direcionado pro profissional, e depois fala que tá sem cliente. Eu falo, mas... Porque o tema, o assunto, tá sendo direcionado pro profissional, pra pessoa errada, vamos colocar assim, né? Então, acho que é isso, gente. Gente, o João, ele só bagunça a minha live, entendeu? Eu vou tirar ele da minha live, vou falar pra não avisar mais ele da minha live. Gente, mas eu acho que é isso. Eu gostei bastante da live de hoje, acho que teve bastante coisa legal, bastante tema. Eu acho que é um tema que eu gosto bastante de falar, porque é uma coisa que eu passei na pele, de descobrir como que eu faria pra realmente conquistar cliente, porque eu também não tinha cliente, e eu ainda comecei num lugar muito ruim, que era Três Poços, entendeu? E assim, é um bairro muito humilde, e eu não tinha um cliente lá. Depois que eu tinha, acho que depois... Bem depois é que eu consegui dois clientezinhos desse local. Então, foi difícil conquistar cliente de outros locais. Ah, uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar também, quando a gente... O bom da publicidade paga no Facebook, no Instagram, é que você pode direcionar essa campanha. Por exemplo, eu moro aqui em Volta Redonda. Eu moro aqui na cidade de Volta Redonda. Então, eu posso direcionar essa campanha pra bairros, por exemplo, nossa, vila. Vila é um bairro... É um centro. Quero buscar as pessoas de lá, Facebook. Então, eu quero que você entregue pra mulheres, dessa faixa etária a essa faixa etária, mulheres que gostam disso e disso e disso. E eu... Só as pessoas do bairro tal, da vila. Ou eu posso falar, Facebook, quero entregar pra vila, aterrado, Manoel Peixoto, que são os centros aqui. Ou eu posso virar pro Facebook e falar assim, Facebook, quero que você entregue pra cidade vizinha, que é Barra Mansa. Quero que você entregue pra pessoas de Barra Mansa. Aí você vai colocar lá pra Barra Mansa. Você tá entendendo? Então, isso é legal, porque, às vezes, por panfleto, por cartão, você não consegue chegar nessas pessoas lá. E pelo Facebook, você vai conseguir fazer com que o seu trabalho chegue lá na cidade, que você, às vezes, não tem como chegar e o Facebook vai entregar pra você. E, às vezes, a cidade vizinha, que meia hora ela tá aqui no seu estúdio, às vezes, lá não tem um profissional qualificado como você, não tem um profissional bacana. É uma cidade pequena, às vezes, ela não conhece. Enfim, né? Você entregou lá o trabalho pra ela, caramba, nossa, que unha linda. Ai, eu vou lá fazer com ela. Meia horinha eu chego lá, dez minutos eu chego lá, vou fazer com ela. Tá entendendo? Então, é isso. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso. Foi uma live legal, gostei. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Gente, então é isso. Eu vou partir, né? Porque hoje é aniversário da minha mãe, como eu falei pra vocês. Vou lá dar um abraço nela. e amanhã tem mais, tá, gente? Então, se preparem. Traga um assunto, gente. Inclusive, não traga um assunto pra mim, não. Porque agora não. Coloquem na última foto que eu postei no feed, coloquem lá embaixo pra mim, porque toda vez eu vou lá nas fotos caçando coisa que vocês colocam lá de dúvida, que aí eu vou trazendo de tema pra lá, eu vou levando de tema pra fazer vídeo pro YouTube. Então, coloquem lá o que vocês gostariam que eu trouxesse de tema pra nossas lives ou pra vídeo no YouTube. Enfim, que aí me ajuda pra caramba, gente. Porque às vezes eu fico fazendo meus caderninhos aqui, ai, meu Deus, e fico batendo a cabeça, pensando o que eu vou gravar, entendeu? O que eu vou trazer de tema. Então, isso me ajuda pra caramba, né? Gente, então é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. E é isso. A gente se fala que é amanhã, às oito horas da noite. Oi, Michelle. João, você para de bagunçar a minha live, hein, seu safado. Gente, então é isso, tá? Beijo pra vocês e até amanhã.